Rosana, eu te recebo por minha esposa, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Walter, eu te recebo por minha esposa, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Música Parece que foi ontem, a gente se conheceu no canal da Camara Márcia, parece que a gente começou a namorar, já estou chorando já, estou emocionado. Chegou o nosso dia, estou aqui, minha família está aqui, sua família está toda aqui, a gente está te esperando. Um beijo, te amo. Música Amor, estou chegando, estou indo para você para o resto da vida. Estava nervosa não, mas agora eu estou, muito emocionada. Você está me esperando no altar, como você colocou, eu estou chegando, viu? Amo você demais, viu? Te amo muito. Música 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 Música